Música Cadê o torcinho que tava aqui? O caso do medo Onde é que tá o gato? Onde é que tá o mato? E onde é que tá o mato? Onde é que tá o fogo? Ava a parco Se eu algum dia vou pro palácio encantado Que tem águia no telhado, uma mudança vai se dar Se eu tirar as águias lá de cima Lá do cacete, por riba, do palacete O que eu boto é meu sangará Cadê o torcinho que tava aqui? O caso comeu Onde é que tá o gato? Onde é que tá o mato? O fogo queimou Onde é que tá o fogo? Ava a parco Cadê o torcinho que tava aqui? O caso comeu Onde é que tá o gato? Onde é que tá o mato? O fogo queimou Onde é que tá o fogo? Ava a parco Essa mulher que quer mandar Mas que o homem faz até coisa sem nome Com o modo todo atrevido Em casa dela sempre faz o que ela quer E faz o marido A mulher só pra ficar sendo marido E o torcinho que tava aqui O caso comeu Onde é que tá o gato? Onde é que tá o mato? O fogo queimou Onde é que tá o fogo? Ava a parco O que é o torcinho que tava aqui? O gato comeu Onde é que tá o gato? Onde é que tá o mato? O fogo queimou Onde é que tá o fogo? Ava a parco O que é o torcinho que tava aqui? Eu não me gabo de ter voz certificada Mas tenho voz afinada E é nisso que eu não me engano Fazer não faço como vai Mas não é capaz O que só quer cantar de baixo Quando o tempo vai desoprando Aí o torcinho que tava aqui O gato comeu Onde é que tá o gato? Onde é que tá o mato? Onde é que tá o mato? O fogo queimou Onde é que tá o fogo? Ava a parco O que é o torcinho que tava aqui? O gato comeu Onde é que tá o gato? Onde é que tá o mato? O fogo queimou Onde é que tá o fogo? Ava a parco A pina prima A pina é o seu botão E a pina o seu violão E a pina quarta é a primeira Desafinado o meu canto Fica tão alto Que o sol canto Se desfaltou Se trepa numa cadeira E o torcinho que tava aqui O gato Onde é que tá o gato? Onde é que tá o mato? Onde é que tá o mato? Onde é que tá o fogo? Ava a parco